Sônia Sônia toda noite com você Acordo na esperança de te ver Não entendo porque você me deixou Se eu te entreguei meu amor Estou aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção Te magoei sem querer Me diga se ainda quer Reviver a nossa história Reinventar o nosso amor Como uma linda canção Uma trilha de um filme de amor Nada vai apagar Minhas ondas do mar Poderão afogar nosso amor Eu e você Arpente e fogo da paixão Como o sol e o verão A noite e o luar Vivo sem você Tua menina apaixonada Uma eterna namorada Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Louco por ti Sou louco por ti Louco por ti Louco por ti Sonho toda noite com você, acordo na esperança de te ver Não entendo porque você me deixou, se eu te entreguei meu amor Estou aqui pra te pedir perdão, não foi minha intenção Te magoei sem querer, me diga se ainda quer Reviver a nossa história, reinventar o nosso amor Como uma linda canção, a trilha de um filme de amor Nada vai abalar, minhas ondas do mar poderão afogar nosso amor Foi você, ardente fogo da paixão, como o sol e o verão, a noite e o luar Não vivo sem você, tua menina apaixonada, uma eterna namorada Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Louco por ti Sou louco por ti Louco por ti Louco por ti